Bebe Pitalo, pitalo, chame, me dedo, filho Vou, vou ficar de quatro Posição que eu fico à vontade Abrir a palma da mão Faz de chicote, vai, me bate Abrir a palma da mão Faz de chicote, vai, me bate Me bate, me bate Me bate Tomaçucadão, botadão, adentrão, pica de cotão Entre, vai saindo rapidão Tomaçucadão, botadão, adentrão, pica de cotão Volta,ICO Abri a palma da mão, faz de chicote, vai me bate Vai coadpe e bol ? Cureu gouki, gu transc publico Cureu gozi, sai per le aaufen Cureu gozi, sai per le aaufen Cureu gozi, sai perunder Cureu gozi, sai per nisba Puoi, cinematic cureu gozi Vai coadpe, vai ai bei e bei Ah, só manda ela, pô Tá louco, tá loucendo, me dá um fio Vou ficar de quatro, posição que eu fico à vontade Abrir a palma da mão, faz de chicote, vai me baile Abrir a palma da mão, faz de chicote, vai me baile Toma sucadão, botadão, lá dentro, pica de cotão Entre, vai saindo rapidão Toma sucadão, botadão, lá dentro, pica de cotão Entre, vai saindo rapidão Toma sucadão, botadão, lá dentro, pica de cotão Entre, vai saindo rapidão Toma sucadão, botadão, lá dentro, pica de cotão Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate Ah, ah, ah Que tá louco, que tá no chão, meu filho Fica no chão Fica na terra